Oi pessoal, e aí? Tá tudo bem com vocês? Então aqui vocês já viram a capa do vídeo, a gente vai falar sobre o nosso idosinho Tom de 21 anos, eu não gosto de fazer capas apelativas quando os meus animais morrem, então eu coloco a partida, a despedida, que nem o Olaf foi um anjo chamado Olaf, e eu não ia poder fazer diferente com o Tom. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Renata, e eu agora tenho 29 gatos e 4 cachorros. E assim, o Tom, ele, todos são muito importantes na nossa vida, todos eles são foros que já passaram por aqui, mas o Tom, ele, tem a história dele aí no canal, ele tá com a gente desde o início do meu casamento. Eu casei no mês de outubro, em novembro eu adotei ele. Então, a gente sempre fez o marco do aniversário dele em outubro, eu casei no dia 12 de outubro, e no mês seguinte eu adotei ele, tem a história dele. Gente, o Tom, sei lá, ele era tão especial que a família conhecia, 21 anos, eu tenho 21 anos de casada, né? Então, assim, a família toda conhecia o Tom. Não vou dizer assim, a família toda, os mais chegados conheciam o Tom. Se existe algum familiar que tá há muito tempo sem ver a gente, pode até ter esquecido, mas se a gente falar que é ele, gato, que você ia lá em casa, e você via ele lá. Porque ele foi o início de tudo ali, né? Eu comecei a minha família, e ele foi o nosso primeiro filhinho de quatro patinhas. Aí depois que veio o Frajola. E, gente, ele passou por tudo. Ele viu minha sobrinha crescendo, a minha sobrinha entrou em contato comigo, falou, ô tia, eu escrevi no meu diário quando ele chegou. O pai dela lembra, a minha irmã também entrou em contato comigo. Quando eu contei pra minha mãe lá embaixo, pra minha outra irmã, minha mãe chorou muito, porque na época que ele ficava solto, né, gente? Que é uma coisa que eu não recomendo, tá balançando que o chuvisco tá passeando por aqui. Que é uma coisa que eu não recomendo, mas naquela época eu achava que era muito seguro a minha vila. E, realmente, ele não saía da vila. Ele só atravessava pra um terreno, que era vazio na época, pra brigar com o gato. Por isso o Tom pegou esporotricose. Mas ele era um gato tão forte, que a esporotricose dele foi um negocinho assim, gente. Voltando, né? Eu tenho que parar de vez em quando. Porque senão eu não aguento. Aí eu fiz postagem, foi no Insta, né? Ele faleceu na madrugada agora de quinta-feira. Meu cordão caiu. E eu não tinha coragem ainda de vir aqui. Eu não tava em condição. Fiz postagem, meu marido fez. Até o irmão dele, que tá morando em Portugal, falou que lembra dele, gente. Lembra do meu gato. Ai, gente, desculpa. Vocês imaginam assim, você ter um animal que acompanhou todo aquele período do seu casamento. Quem tava aqui nas festas, a minha cunhada falou pra mim ontem também. Ah, Renata, eu tenho foto com ele bebê, que foi o primeiro Natal de vocês casados. E eu fui aí e tirei muitas fotos com ele. Eu deixo muita foto dele. Eu não tô conseguindo procurar todas, porque eu choro muito. Eu vou botar algumas fotos, mas eu queria mais. Eu tenho muita coisa dele. Tinha muita, gente. Depois eu posso até fazer um vídeo só com as fotozinhas dele. E aí ele viu, né? Eu engravidar do Gabriel. Ele deitava na minha barriga. Ele viu o Gabriel nascer. As visitas vinham. E ele ficava tomando conta das pessoas. Ele era sempre muito grandão. Um gato lindo, de olho verde, todo pretão. Ele estava no berço com o Gabriel. Tinha gente aqui na rua que tinha medo dele. A Maria, quando nasceu, foi a mesma coisa. Ele tomava conta dela. Se as visitas chegassem, ele estava ali sempre ali, um guardião. A minha cunhada lembrou de um fato. Eu não sei se eu já tinha filhos nessa época. Ela falou que estava sentada na minha cama e eu fui tomar banho. E ele parou na porta do quarto e ficou olhando para ela. Como quem diz? Daí você não sai. Espera a minha mãe voltar. Não mexe em nada. Não faz nada de errado. No início, gente, né? Era ele e o Frajolinho. O Frajola foi aos 13 anos. Que ele partiu. Então, era ele aqui com o Frajola. Os meus filhos crianças brincando com eles. E quando eu saía na rua, o Tom descia aqui a minha vila atrás da gente. É tanta coisa para contar dele que não ia caber num vídeo só, sabe, gente? Quando o Frajola fugiu, que eu fiquei grávida do Gabriel, ele fugiu e o Tom deu sinais aonde ele estava. E meu marido teve que ir lá em cima, botar assim uma tábua para ir para a casa do vizinho pela tábua. Porque o Frajola estava na laje, não pulava. O Tom pulava e voltava, pulava e voltava para mostrar para o meu marido. E miava, miava para o Frajola. Até que meu marido fez essa gambiarra, um perigo para salvar o Frajola e o Tom todo feliz. Então, ele era muito apegado ao meu marido. Apegadíssimo. O Tom para dar remédio era muito difícil. Eu sempre esperava meu marido para dar remédio. O Tom, ele foi criado assim, naquela época, a Proplan era... Até hoje ela ainda é boa, né, gente? Mas ela é a top de linha. Então, ele só comia um Proplan. Ele foi criado que nem um bebê, uma criança, sabe? Com consultas periódicas mesmo ali no veterinário, ali igual um pediatra faz com a criança. Todo mês eu quero ver a sua criança, né? O Tom era assim, o Frajola, naquele início. E agora eu vou explicar para vocês como é que foi que o Tom deixou a gente. O Tom, né? Eu sempre falo que o Tom estava ficando cada vez mais velhinho, mais debilitado, né? Eu que fazia higiene dele. Ele usava a caixinha da área só para fazer xixi. Agora as fezes, ele espalhava por aí. E a gente tinha que ter paciência, né? E de um tempo para cá, eu senti o Tom mais cansadinho, mais velhinho. E ele come assim. Ele já estava comendo a Golden Senior, comendo sachê, tomando já a vitamina, que a veterinária já tinha pedido para dar a vitamina também para ele. Ele estava tomando. Mas tudo dava a entender que o caso do Tom era velhice. que ele já estava ficando mesmo muito cansado, o coração cansado, porque o rim dele funcionava muito bem, o Tom não vomitava, o Tom comia, as fezes dele também, tudo correto com o Tom. E aí, de umas semanas para cá, eu senti ele mais cansado. Assim, comendo menos, a gente botava mais comidinha, né? Foi aí que a doutora falou para dar a vitamina, a ziga para ele complementar com vitamina, a gente complementou. E de repente o Tom melhorou de novo. Eu já estava bebendo água sozinho, tudo. No domingo fez um calor, esse último domingo, o Dia das Mães. Eu vi ele muito frustrado pela casa, eu botava os paninhos dele. Por ele ser velhinho e magro, eu gostaria que ele se deitasse sempre num lugar fofinho, porque ele já não subia mais no sofá, em cama, em nada. Mas estava muito quente, ele saía. Ele saía. Estou sentindo o Tom, né? Mas cansadinho mesmo, mas estava se alimentando de pouquinho, várias vezes ao dia. Quando foi durante a semana, a ração seca, que é a sênior, né? Ele já não queria mais, nem molhadinha. Mas estava comendo sopa e sachê. Sopa que eu botava batata doce, né? Que é bom para dar massa muscular, franguinho. Tudo cozidinho para ele, sem tempero nenhum. Botava uma cenoura ali também, uma hortaliça e o sachêzinho e água. Estava bebendo até muita aguinha, estava com sede, muito calor. Na quarta-feira, eu senti também ele mais calminho, mais tranquilo. Meu filho ainda falou assim, o coraçãozinho dele parece até que é menor do que os outros. Isso é porque o coração dele já estava cansado, né? Então, eu fui, botei ele deitadinho na sala, porque tinha refrescado mais, mas eu ia ligar o ventilador, porque estava muito calor. Aí eu falei, eu converso com ele. Eu falei, filho, não entra no quarto de mamãe, não. Está vento, você não pode. Deita nos paninhos aqui da sala, mas assim, tenho certeza, quando eu acordar às madrugadas, para esvaziar a minha bexiga ou para beber água, o tomzinho vai estar dentro do meu quarto. Aí eu acordei, ele ainda falou comigo, miou, bem baixinho. E ele tinha comido. Aí eu acordei, acho que era duas e pouca da manhã, eu não lembro direito do horário. E ele estava no paninho dele, lá nos paninhos dele. Eu falei, ué, não entrou no quarto, fui no banheiro, bebi água, voltei, acendi a luz, porque a luz da cozinha estava acesa, para iluminar. Caso ele saísse, a gente ter alguma claridade dentro de casa e não pisar nele, né? Porque ele andava, ele se senta só a noite, deitando em vários lugares da casa. Aí eu fui, olhei, ele estava respirando, estava dormindo. E o Tom, às vezes, tem um sono pesado, ele já me deu vários sustos. A gente já sacudiu o Tom, demorar para acordar. E eu vi que ele estava dormindo, a respiraçãozinha muito tranquila. Deixei, fiz carinho nele, deixei ele dormindo. Aí acordei, cinco e pouca da manhã, passei direto pela sala, vim acordar a Maria para ela ir para a escola. Acordei o Carlos, aquilo, gente, entrei no quarto para conversar com a Maria. E foi aí que o Carlos me chamou na sala e falou, Renata, ele não está mais respirando. E ele estava na mesma posição que eu encontrei ele de madrugada. Não tinha sinal de que ele se mexeu, de que ele senti dor. Não tinha sinal, gente, de nada. E as patinhas estavam tudo do mesmo jeito, tudo tranquilo. Então, eu acho que daquele sono dele, o coração dele foi parando. Por que 21 anos, né? Eu acho que é quase 100 anos para gato, né? Assim, na hora foi... Eu passei a quinta-feira toda, ontem, né? Hoje é sexta. É só chorar. O olho inchado. Por que? 21 anos, eu vou ficar repetindo isso. São 21 anos. Eu nunca tive um animal que durou tanto. A Fifi, a minha cachorra, durou 15, né? 15 anos. Eu sempre falava aqui nos vídeos, Eu fazia o tom um tesouro, né? A gente tem o tesouro dentro de casa, Que é o nosso idosinho. Ele é muito idoso. Mas desde que entrou esse ano, Meu coração apertava muito quando eu olhava para ele. Porque eu falava assim, Gente, ele já está muito velhinho. Será que ele deixa a gente esse ano? Eu sempre falei isso no canal, né? Então, gente, é assim, Não foi uma morte por doença que foi dos outros que tiveram câncer, né? O Bose, que teve problemas renais. Assim, ele foi... Ele deu tanta alegria para a gente. Ele foi tão feliz na nossa família. Ele foi tão conhecido por tantas pessoas Que frequentavam a minha casa por familiares. Que ele teve uma morte digna. Dormiu igual um anjo. E eu falava muito isso aqui em casa. Eu falava assim, Eu espero que quando o Tom morra, Que ele morra dormindo, Por incrível que pareça. Eu falava isso. Quando eu dizia, Ele já é tão velho. Tão esclerosadinho. Tão idoso. Que eu acho... E o Tom está tão bem. Ele come. Ele urina. Bebe água. Ele não vomita. E eu acho que um dia ele dorme e não acorda. E Deus foi bom para ele. Porque a gente não me julga. Deus é bom também para os animais. E para quem cuida e respeita os animais. Entendeu? A gente tem que desmistificar essa ideia. De que Deus não liga para os animais. É para nosso uso. Não, gente. É claro que nós temos um valor para Deus. É claro. Nós fomos feitos a imagem e semelhança. Nós fomos feitos a imagem e semelhança. O celular parou ali. Eu tive que desligar. Mas os animais também são importantes aos olhos de Deus. E nós devemos cuidar deles. Respeitar. Não fazer maldade. Então, eu acho que Deus atendeu o meu pedido. E assim, ele deixou muita saudade. Porque em cada canto da minha casa, eu vou ver ele. Porque ele estava desde o início. Eu acho que eu não tinha nenhum mês de casada quando eu peguei ele. Eu casei no dia 12. Eu acho que eu peguei ele antes do dia 12 de novembro. Então, cada reforma nessa casa, ele estava, ó... Ele viu gatos chegarem. Ele viu gatos partirem. Eu me lembro que na época que ele andava solto, né? Antes dos outros gatos irem chegando, antes da batata. Ele andava muito na casa da minha mãe. E a minha madrinha estava lá embaixo. Minha madrinha que mora em Brasília. E ele andava de um lado do outro. Ela fala, Renata, o que ele tem? Está incomodado? Eu falei, não. Ele é hiperativo. Ele sempre foi assim. Tanto que velho também. Às vezes eu queria até que ele descansasse. Mas, de repente, ele levantava e andava pela casa. Ou então, ia para o banheiro. Quando eu era mais novo, subia na pia. Para comer sabonete, a gente tinha que esconder. Mas, era isso que eu queria deixar para vocês. Essa alegria. Eu estou chorando, gente. Por quê? É muito tempo de convivência, né? Então, a gente tem que se acostumar. A não ter ele aqui depois de 21 anos. Vai levar um tempo. 21 anos. Eu vou continuar lembrando disso. Eu tinha tanto orgulho de ter um gato assim. Que estava vivendo tantos anos. E ele foi maravilhoso para a gente. E eu tenho certeza que ele foi feliz. Porque tudo que ele recebeu aqui foi alegria. Foi felicidade. Participou de vários natais. De várias festinhas que teve aqui em casa. Ai, cadê o Tom? Nosso, o Tom já está aqui. Olha, o Tom está vivo. Todo mundo falava isso. Então, gente. Eu queria trazer isso para vocês. Eu vou deixar umas fotos dele. Do nosso amado Tom. O nosso primeiro filho de quatro patas aqui em casa. Ele merece uma homenagem. Ai, desculpa se eu estou chorando. Mas é difícil, né? Depois de tantos anos, gente. Então, vamos lá. Vamos ver mais fotinhos dele. Tá bom? No Instagram. Quem quiser ir lá visitar. Eu coloquei lá também um videozinho. Lá com uma musiquinha. Que a gente não pode botar certas músicas, né? Mas está lá, gente. Então, fiquem com Deus. Tá? Eu vou colocar um vídeo no final de semana para vocês. Tá bom? Um vídeo mais feliz. Um beijo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E o Tom estava em cima olhando para a gente. Eu tenho certeza. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Parabéns para o Tom, nossa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva o Tom! Vamos apagar, gente!